Estou me sentindo frio De tudo que eu sinto Não me arrepio Que aquela melodia Já não há subir Houve sentido frio Está tudo sem sentido De coisas absurdas Que hoje são normais De pais que matam filhos Que eliminam pais De drogas sem sentir Estou me sentindo frio Jogo um cobertor Acende a lareira Que a vida está descendo Uma ladeira estou Estou me sentindo frio Estou dentro de um navio No mar pequeno Perdido em sol De manhã o tempo me avisou Só o tempo poderia me ajudar De manhã o tempo me alertou Dar o tempo era melhor Para um novo tempo começar Estou me sentindo frio Estou me sentindo frio Tomei. Estou me sentindo frio Ogil hugo De обязательно Para três Às o tempo final Quase Quase Só o tempo Por as ideologias Estou me sentindo frio, joga o cobertor, acende a lareira, e a vida está descendo uma ladeira só. Estou me sentindo frio, estou dentro de um navio, num mar pequeno, perdido e só. De manhã o tempo me avisou, só o tempo poderia me ajudar, de manhã o tempo me alertou, dar um tempo era melhor. Para um novo tempo começar, de manhã o tempo me avisou, só o tempo poderia me ajudar, de manhã o tempo me alertou, dar um tempo era melhor. Para um novo tempo começar. Música